É bom ver o Marreco sendo humilhado por mais tempo, né? Vocês concordam comigo? Então vamos lá. Tem Caio Coppola também falando, parece uma bobagem. Começou o Caio Coppola ali na CNN. Os caras não têm vergonha. José Eduardo Cardoso, ex-ministro da Dilma. Vamos ver aqui o começo de... Plano de ataque do PCC, como foi no meu caso. Que tenha uma possibilidade de proteção. Está incluído o policial... Policial penitenciário está incluído, viu, senadores? Policial em bom avô. Policial penitenciário que é o termo utilizado hoje para a gente. Bom avô? Não, e pela roupa, dá para ver que tudo aconteceu no mesmo dia. É muito intenso para o Sérgio Moro. Foi muito, muito. Polícia da polícia, é isso? Policial penitenciário está incluído no projeto. Eu estou falando que é a polícia da polícia, né? A polícia dando proteção para a polícia, é isso? Se existir um plano de ataque, como existia no meu caso, de matar um policial, como existem, infelizmente, casos de policiais que precisam dessa proteção, eu acho que o policial deve ter o direito à proteção do Estado. Sim. Agora, é muito fácil, depois que inventaram a televisão, o pessoal ser midiático, prendeu, aconteceu, fez a operação da entrevista, vaza vídeo... De quem ele está falando, Helder? Não sei, hein? Me pareceu ali algo muito difícil de compreender. Não sei quem era juiz midiático que vazava planos para a imprensa, fazia um espetáculo em cima das investigações. Eu não sei de quem ele está falando. Ô, Maraziz, da próxima vez seja mais claro, ok? Seja mais claro, por favor. Estou na dúvida. Eu conheço a tua família, conheço a tua família, não faça assim, não faça isso. Por favor, por favor, por favor, chapéu de otário é marreta. Aparecer e depois ver se socorrer do dinheiro do povo brasileiro para dar segurança para ele. A pior invenção que fizer no Brasil é transmitir, é vazar vídeo de depoimento para aparecer, de julgamento para aparecer. Isso aqui é só no Brasil. que juiz e promotor quer aparecer na televisão e depois quer segurança. Parece que ele está falando... Não, não sei ainda. Não tenho certeza. Não tenho certeza. Ainda não tenho certeza. Eu estou pedindo vista porque recurso não pode ser recurso do Estado. Tem que ser recurso da instituição. Então, se é um ministro do Supremo, que o Supremo contrate segurança para o ministro. Se é do STJ, que o STJ contrate segurança para o ministro. Se é do juiz, que o Tribunal de Justiça do Estado contrate segurança. Mas não dá para colocar... E olha quem está do lado dele. Flávio Bolsonaro. É muito ruim ser senador e deputado. Ontem estava a nossa Camila Jara, a nossa querida deputada ali do PT, do lado do Zé Travão. Agora o Omar Aziz do lado do Flávio Bolsonaro. Ah, exatamente. E o Jorge Seife, do lado do Sérgio Moura. Aí combina. Assim. Tudo bem. Policial militar que está na atividade, enfim, para proteger a população, para estar dando proteção para a mulher, para filho, para não sei o quê. Aí não dá. Com dinheiro para o povo brasileiro? Não, não dá. Essas leis que são seletivas não podem ser discutidas no Senado Federal. Nós temos que discutir leis para todos. E a segurança do pobre cidadão? Então, o que tem que acontecer é que o juiz tem que ser aquele juiz encapuçado, que você não sabe quem ele está fazendo. O pior para o Omar Aziz é que ele está falando com o Flávio do lado. Então ele não vai ter um cara que concorde com ele ali. Mesmo assim, ele manteve o que estava falando, porque o Sérgio Moura queria que policiais fossem liberados para fazer a defesa de quem foi ameaçado, juízes. Super personalista, como sempre. E o Omar Aziz está defendendo que, na verdade, não. Não é o Estado que tem que liberar, e sim as instituições que se virem. Se for no judiciário, o judiciário que pague a proteção para quem foi ameaçado. Não, uma aula. Todo dia o Sérgio Moura recebe uma aula. Está aprendendo. Espero que esteja aprendendo, pelo menos. Nunca estudou? Nunca leu um livro? Não, não está. Cara, é difícil. O nível do Sérgio Moura é muito difícil. De crime? O juiz não aparece. Não dá entrevista. Não vaza vídeo. Nem o Ministério Público, o promotor, faz a mesma coisa. E depois, olha, precisamos de segurança. Tem muita gente valente na televisão. Eu fui secretário de segurança, senador Petecão. Senador Petecão. Aí não dá para levar a sério. Não dá mais, né? Não, não dá. Senador Petecão. O que você falou antes, você parava e ia embora. Vou tomar um café ali na cantina e já volto. Petecão demais. E posso dizer que foi um ótimo secretário de segurança no meu Estado. Pode perguntar. Pode perguntar. E aí, meu irmão, você não tem que aparecer, tem que agir. Atividade, enfim, se age. Então, eu estou pedindo vista do projeto para ver quem é que vai pagar essa conta. Quem vai pagar a conta de proteger juiz, promotor, a família, quem vai dar o carro, quem vai dar gasolina, quem vai pagar diária. Para que a gente possa ser igual. O juiz não é diferente do cidadão que todo dia, no bairro, fica sendo ameaçado por um traficante. Agora, eu queria fazer uma reflexão em dois aspectos. Vamos ver o contarato também? Vamos, vamos. É que o senhor presidente tinha me permitido. Primeiro, também, eu quero aqui parabenizar o ministro Ricardo Lewandowski, que deixa o Supremo Tribunal Federal, depois de 17 anos à frente de um grande serviço prestado no Supremo Tribunal Federal. Mas eu quero aqui fazer uma reflexão a nós, parlamentares, porque a imunidade parlamentar, colegas, ela não pode ser utilizada como escudo protetivo para a prática de crime, para a prática de discurso de ódio. E ela vale principalmente para nós, porque nós temos uma responsabilidade com aquilo que nós divulgamos. Eu não acho razoável, e nós não podemos perder a capacidade de indignação, quando eu vejo um senador postando a foto de um presidente da República, o chamado feito animal, com uma bomba nas mãos. Pô, sobrou para o Mike da Suat. Do nada, contará. Ah, mas aí é rixa estadual, rixa estadual. Cadê o Mike da Suat? Vai peitar ele? Não, aí ele não tem coragem. Só com o Luiz Miranda. Peitou o Luiz Miranda. O que um jovem, o que uma criança, um adolescente, vê, passa, qual a comunicação daquela imagem vinda de um senador da República? Isso tem que ser visto. Isso nós temos que ter responsabilidade. Por mais que eu tenha um carinho, respeito a todos como eu tenho aqui, a minha discussão, sempre vocês sabem disso, ela é no campo da ideia, jamais ferindo o princípio da impessoalidade, senador Jurel. Porque eu respeito a cada um de vocês. A legenda, senador judeu, a legenda. Ah, é doisada por causa da idiotice. Todos como eu tenho aqui, a minha discussão, sempre vocês sabem disso, ela é no campo da ideia, jamais ferindo o princípio da impessoalidade, senador Jurel. Senador judeu. Porque eu respeito a cada um de vocês. Eu vou discutir campo da ideia. Agora, eu fico colocando no lugar dos meus filhos, dos nossos filhos, o que que passa a imagem de um senador que divulga uma imagem daquela que foi divulgada. Pergunta pra ele! Pergunta! O Mike não tava aí? Tava fazendo o que nessa hora? Pergunta pra ele, exatamente. É! Eu queria, será que ele vai responder? Será que nesse vídeo vai ter o Mike? Não. Não vai, não acho que não. Olha, isso nós temos que ter uma responsabilidade. Nós não podemos utilizar esse discurso de ódio. Olha, minha gente, nós estamos vivendo nesse estímulo. Passou da hora de ter uma regulação sobre isso. Nós temos que enfrentar esse tema. Porque a forma como tá... E o Moro? O Moro também, pode... Devia eu ter citado, né? Outro senador escreve Lula é filho do Putin. Sim! Poderia. Então era que sim, teria que ter citado. E depois apaga, além de tudo é um covarde. Além de tudo é um covarde, podia falar, né? Mas tá sendo divulgado. Divulgando fotos, imagens. E o Moro devia estar assim, puta, vamos falar pro meu Putin. Não, 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 por favor, chega, chega. Vamos lembrar, vamos lembrar, mano, que eu apaguei o tweet. Escondidinho ali, não olha pra mim, mas chega. Eu não aguento mais, cara. Se eu humilhar, hoje o meu dia foi péssimo. É, e ainda vocês pegam, mano, ainda de grupinho pra me zoar. É bullying. Vídeos que vão estimular cada vez mais atos de violência. Isso é inadmissível. Então fica aqui o meu repúdio a essa postagem feita pelo nosso colega senador, que, na minha opinião, ela não acrescenta em absolutamente nada. Na minha vida eu tenho levado uma coisa pra mim, senador Damares. O que eu vou fazer vai ser útil. A gente tem que lembrar, né, senador Damares. Petecão, Girão e Damares. Dá uma certa desesperança no futuro do Brasil, mano. Muito. Alguém vai ser positivo? Eu faço. Se não, eu vou pra terapia, debato lá com o meu psicólogo, faço qualquer coisa, mas não faço isso. O que que essa imagem trouxe de positiva para a população brasileira? Senador Lávio. O que que aquela imagem trouxe de positiva? Esquece, presidente. Esquece quem quer que seja. Você colocar uma bomba de uma pessoa algemada feito um animal e com a vestimenta de servidor da segurança pública, não. Isso não pode. Porque se o Estado avocou pra si a perseguição de crimes, ele tem que cumprir aquilo que é essencial, que é a legalidade, a moralidade, a impessoalidade, a eficiência. Obrigado, senhor presidente. Então, eu quero fazer um apelo à vossa excelência, presidente Sérgio Petecão, aos nobres... É difícil levar a sério esse nome. Muito difícil. Que horror, cara. Que esse país não tem jeito mesmo. O presidente... Ai, cara, da comissão é o Sérgio Petecão, cara. Senadores e senadoras dessa comissão, pra que a gente possa se debruçar e apresentar um programa de segurança pública. Não é de governo. É um programa de segurança de Estado. Não é do governo A, governo B, governo C. Saudades. A verdade. E aí, o senador Mourão conhece bem a minha região, sabe bem. Puta, que pariu. A gente só lembra de lixo. Porque tem muito, né? É. Mourão... Não, e eu gosto da forma como o Omar Aziz enfia os outros no meio da conversa, né? Não, porque o senador, o senador Mourão sabe muito bem. Conheço a família dele, conheço a cidade dele. Conheço a esposa dele. Lá no meu estado, entra, pelo Rio Negro, pela Venezuela, entra a droga, entra a droga pelo Alto Solimões, que faz fronteira com a Colômbia e com o Peru. Ah, mas aí eu entendi por que ele colocou o Mourão na história. Vossa Excelência, tem obrigação de saber o que serviu. E o exército não faz nada. É uma grande peneira. Ele deu aí, de certa maneira, né? Ele deu uma indireta pro Mourão. Tapa com luva de pelica. É, porque ele citou o Mourão do nada. Não foi o Omar Aziz, é gênio, gênio, gênio. Saudade do CPI. Lá no estado do Amazonas, no Rio Japurá, senador Mourão, que só tem dois municípios, senador Flávio Bolsonaro. Estão tirando... Senador Flávio Bolsonaro. Ensinando pro Flávio. Eu não sei se você sabe, Flávio, existe um estado chamado Amazonas. Sei que você é do Rio de Janeiro, talvez não conheça. E fala de ouro, de joias, olha lá. Fala pra ele. 30 quilos de ouro. Cada balsa. Cada balsa. Esse ouro não é o Brasil que tá comprando. E acha que, tocando fogo, chegando lá, vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. E é mero engano dizer que não há envolvimento das tribos tradicionais. Tradicionais de lá tem também. Nós temos que acabar com esse negócio de achar que índio é besta. Índio não é besta, não. Se vocês viram os Yanomamis que moram em São Gabriel da Cachoeira, aí vocês vão ver realmente como há uma exploração também. Hoje nós vamos ter uma reunião, senador Petecão, às duas horas com o Ibama. Mas não é pra tratar sobre repressão, não. É pra tratar sobre regularização fundiária. E a gente tem que colocar a cara pra discutir. O Flávio tá concordando, cara. É porque ele sabe que se não concordar, vai sobrar pra ele também. Vai, vai dar alguma coisa. Né, seu senador Flávio? Você lembra muito bem quando você falou aquilo. Sobre ouro, né? Sobre garimbo. Você lembra disso, né, Flávio Bolsonaro? Então ele... Tá bom, tá bom, tá bom. Beleza. Eu não tenho como depois rebater. Discutir a exploração. Porque veja bem, essas empresas que hoje estão saindo do país, não dá pra mensurar que no Rio Madeira tem 3 mil balsas. Que se cada balsa dessa, retirar 30 quilos de ouro por dia, por mês, multiplica 30. E as grandes dragas estão tirando muito mais. Multiplica 30 quilos por 3 mil. Sabe quem tá comprando esse ouro? Países vizinhos. Mas é... Cara, sério, sério. Não, sério, eu sei que, mano, assim, as pessoas podem até discordar do Omar Aziz e vários pontos. Mas ele já jogou várias indiretas, além daquela do Morão. Quando ele falou de São Gabriel da Cachoeira, fica ali perto da cabeça do cachorro, do Amazonas, né? Ele lembra, de certa maneira, uma outra passagem do governo Bolsonaro. Porque agora eu fui caçar aqui que o Bolsonaro inaugurou uma ponte na BR-307 que liga o município de São Gabriel da Cachoeira a comunidades Yanomamis, em Maturacá. Ele foi lá e visitou a única... Uma das únicas terras indígenas que ele visitou durante o mandato. Então, ele tá lembrando isso aí também? Porque o Bolsonaro, obviamente, tem segundas intenções com esse tipo de construção e de inauguração de obra. Sim, tá muito boa essa explanação do Omar Aziz, hein? Tá, tá. Pô, mas o bicho tem uma memória boa demais, hein? Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Eu, já com a minha idade, não lembro nem um décimo do que ele falou aí, cara. O cara é muito bom. Países que estão fazendo com que esse ouro chegue numa forma de contrabando, tirando as riquezas, que são riquezas essas finitas, e ela não só perguntou... O que será que o Flávio tá pensando nessa hora, cara? Sim. É, o Flávio deve estar pensando. Porra, mas é um filho da puta esse véio, hein, mano? Ele tá colocando todo mundo na roda aqui. Porra, eu nem vinha hoje na sessão que bosta, que eu fui aparecer aqui, cara. Pô, eu ia ficar fora, como eu sempre faço, fico, não venho e tal, bato o ponto e vou pra cantina, vou ficar tomando café, rondando. Não são infinitas, o dia acaba e o Brasil não usufrui, os povos tradicionais não usufruem. Só pra você ter uma ideia, município de Autazes tem a maior jazida de potássio... Caralho, ele sabe tudo, Helder! Sabe, sabe. Correste o Amazonas com a palma da mão dele. Mano do céu, é tudo, as informações, os números, né? Os locais... É o mínimo que você espera de um senador, na verdade, de um deputado. Ao contrário, tipo do Eduardo Bolsonaro, que nem para aqui em São Paulo, não deve conhecer nem Campinas. Não, não conhece. Quem conhece menos São Paulo? Tarcísio ou Eduardo Bolsonaro? Acho que hoje em dia é o Eduardo, viu? Eduardo. Até janeiro era Tarcísio, hoje em dia é o Eduardo. Uma das maiores jazidas de potássio do mundo. Agora, recentemente, do nada declararam aquela região como uma área indígena. Quando a gente é dependente de fertilizante, o Amazonas tem. Através do gás e do potássio, faltaria só o fósforo para você fazer a composição de ter fertilizante e, através dos rios, chegar ao centro-oeste, onde é o maior consumidor de coisas. Então, nós temos que discutir essa questão de segurança pública. Não é uma política do governo atual. Ah, não. É do Bolsonaro. Essa política é do Lula. Essa é do Fernando Henrique, é do Itamar. Não, Flávio, está assim. Deixa eu concordar, senão vai sobrar. Ele vai falar alguma coisa. O velho está acabando de falar. Ele vai lembrar de alguma coisa que eu fiz de errado. Não. É uma política para o Brasil. Não é para o presidente que está de plantão. Essa discussão tem que se aprofundar. E nós estamos fazendo aqui o quê? A gente faz leis. Ah, vamos agora fazer uma lei para proteger os juízes. Ótimo. Mas a gente não precisaria proteger os juízes se a gente tivesse uma política pública de segurança que não protegesse só os juízes, não, mas que protegesse aquele cidadão pobre que vive num bairro que de dia, num dia, a mãe vê o filho ser morto e no dia seguinte o traficante está na rua andando, ameaçando a mãe também porque foi solto. Porque o inquérito é mal feito na delegacia de polícia. Porque não é reposição de policiais federais nem policiais militares e nem policiais civis que se aposentam. Hoje mesmo, a Polícia Federal Brasileira está com um déficit altíssimo e eu estou aqui pedindo o apoio de Vossa Excelência. Tem dois projetos meus que quando 5% do contingente da Polícia Federal não estiver na ativa que automaticamente se tenha concurso público. E o seguinte, o segundo projeto que eu tenho é criando a Polícia Hidroviária para os rios. O meu estado, a Amazônia, as estradas são os rios e lá nós não temos nenhuma segurança. Então eu faço esse apelo para os colegas e para a colega senadora que nos apoia nessa proposta. por exemplo, descoberto... Difícil, hein? Difícil. Difícil a vida de Sérgio Moro quando você tem ainda dentro da direita pessoas, pelo menos, fazem muito bem a lição de casa como é e o caso do senador Omar Aziz que não vai despreparado. O que é o mínimo que se espera de um parlamentar, não é mesmo? Mas os bolsonaristas eles conseguem quebrar essa regra que é uma direita completamente desqualificada em todos os sentidos. E eles estavam discutindo o projeto do Sérgio Moro, também que foi aprovado que é um projeto que considera crime o planejamento de atentado contra agentes públicos que combatem o crime organizado. Mas é também uma aberração jurídica já que aquilo que não foi cometido não pode ser considerado crime. Inclusive, até em alguns filmes você vê aí a polícia agindo e esperando o crime de fato se concretizar se coloca o cara infiltrado ali dentro do crime organizado e ele tem que esperar o crime se concretizar. Por quê? Porque até então se não há a concretização do crime ele não pode ser considerado crime de fato. Até enquanto você está só planejando ali a menos que seja descoberta a formação de uma quadrilha isso aí é outra história. Mas tem lá um esboço no papel eu vou matar o Sérgio Moro. Não é crime. Desculpe. Não é. O pessoal lembrando aqui o Fabiano lembrando exatamente Sérgio Moro querendo impor o Minority Report no Brasil. É isso mesmo. E o Sérgio Moro ali toda hora eu acho que ele chega ali no Senado ele fala puta, tomara que eu não tenha que falar nada hoje ninguém fale nada de mim me deixa em paz me deixa em paz ele é aquele personagem da escolinha do professor Raimundo tá tão quietinho aqui fala comigo me deixa quieto aqui porra e de novo vamos perguntar pra mim será que Sérgio Moro é pai desse sujeito aqui? T é referência em tudo aquilo que não presta é referência em todo tipo de obra pública superfaturada e tá aí a Lava Jato pra provar isso inclusive senhor Marinho até um tal de avião gripem que o senhor também tem que se explicar é importante também dizer que esses partidos mais aliados à esquerda ao foro de São Paulo tem sim e temos aqui todos esses daqui são representantes dessas agremiações tem sim muito a explicar tem sim esse tipo de comportamento nós não nós somos nós sim nós não nós sim nós não não sei o que eu quero dizer é que o nosso querido aqui amém esse é um dos grandes momentos da política brasileira esse é cara esse é Rodrigo Tavares do PRPB Genro do Finado Levi Fidelix aonde estiver não sei se está vivo também Rodrigo Tavares depois essa travada eu não sei se está vivo que ele mesmo ele mesmo chamou de Piripaque do Chaves sim depois ele chamou de Piripaque do Chaves mas pode pedir DNA pro Sérgio Moro talvez ele seja seu pai e ele seja o pai do Chaves e ele seja o pai do Chaves